Interferência. A interferência que nós vamos estudar agora, na ondulatória, é uma superposição de pulso. Ela pode aparecer na forma de interferência construtiva, quando as ondas que se encontram estão em mesma fase. Então a gente tem o famoso encontro de uma crista com outra crista ou um vale com outro vale, resultando em um aumento na amplitude da onda. Então, por exemplo, uma crista encontrando outra crista, o resultado vai ser uma onda com uma crista maior, um cristão. Só vamos cuidar que após esse instante em que ocorre a interferência, o instante seguinte, então, essas ondas se desfazem. Essa interferência se desfaz e os pulsos seguem se propagando do tamanho que eram antes. Então nós temos que ter muito cuidado se vai ser cobrado da gente um instante da interferência, onde nós vamos somar os eventos, ou após a interferência, que é após o cruzamento, após a superposição. Na interferência destrutiva, a mesma coisa. Só que aí nós temos um encontro de ondas de fase opostas, uma crista e um vale. Se essa crista e um vale tiver o mesmo tamanho, como é possível a gente ver, vai se anular. Após esse evento, os pulsos voltam à sua propagação no sentido que estavam indo e segue tudo naturalmente. Só vamos cuidar caso a gente não tenha o mesmo tamanho. Se a gente não tiver o mesmo tamanho, ocorre uma subtração, sobrando um pedacinho do maior. Um outro efeito muito interessante da interferência é a interferência luminosa. A interferência luminosa gera franjas de interferência. Com a luz policromática, com a luz do sol, com a luz branca, é possível ver isso em uma bolha de sabão, onde todo o colorido de sua casca é devido à interferência da luz, e na mistura de óleo com água, que é muito comum, por exemplo, após uma chuva sobre o asfalto. A gente olha ali onde pingou o óleo de um ônibus, onde pingou o óleo do carro, fica um monte de mancha colorida. Isso é interferência da luz. Um vazamento de óleo, por exemplo, no mar, é fácil de ser identificado, sobrevoando a região e enxergando um colorido na água, devido à interferência da luz. A interferência também pode provocar fenômenos, assim, também interessantes ou até assustadores, como, por exemplo, uma taça de cristal quebrar, ou, como já ocorreu há muito tempo atrás, uma ponte desabar. Esse fenômeno da ressonância é uma interferência que ocorre por igualdade de frequência. Quando as ondas ou os sistemas de mesma frequência se encontram, eles entram em ressonância. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho